Música Veja a flor se foi clarear Mais um dia até amanhã Veja a flor se foi clarear Mais um dia até amanhã Bom dia até amanhã Bom dia veja a flor Amanheceu pé no chão São tantos meninos Tanta boca com o pão Sons no bar do beira de rio Sol que manda a solidão Sons no bar do beira de rio Sol que manda a solidão Maria alça o chão No dia pescador A noite é seu Serração No milagre do vinho Nosso fruto se faz mal Brilha até o fogo Beija a flor Brilha até o fogo Faz brilhar Mais um dia de Maria Mais um dia de Maria Brilha até o fogo Beija a flor Brilha até o fogo Faz brilhar Um sorriso de Maria Um sorriso de Maria Arerto? Brilha até o fogo Um sorriso de Maria É o законч interesting Arerto? 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 Arerto?